E a gente tá, isso é desconfortável pra gente, né, porque a gente vem ainda, né, a gente tá nessa transição de profissional, né, talvez que você, não tanto, mas eu principalmente, porque eu sou velho, quer dizer, eu venho de uma geração de profissionais que tinha tudo sob controle, você compra, vai aparecer, tinha um cara lá que controlou, saiu na rádio, na gazeta, às duas da manhã, saiu, ah, então tá bom, então tá legal, ninguém viu, mas saiu, a gente comprou, então tá legal. Então, ter essa falta de controle, conviver com essa falta de controle é muito difícil, mas eu acho que é parte do jogo. Oi, sou o Anderson. O que a gente faz muito é tentar trazer algumas analogias pra mesa, então, uma coisa que o cliente tá super acostumado a comprar, confiar e não ter uma garantia do resultado é assessoria de imprensa, ou seja, nenhuma assessoria de imprensa séria garante pro anunciante que só porque ele fez um bom trabalho de PR, ele vai sair na capa da quatro rodas com o carro dele. Depende de uma série de variáveis. Então, quando a gente desenvolve um trabalho que envolve algum tipo de mídia social, que a gente não sabe como isso vai se desenrolar, como o Neto falou, o que a gente faz é criar alguns indicadores de avaliação daquela campanha, mas a gente não vende resultado, a gente não promete a entrega pro cliente. E aí, o paradigma que o cliente tem que usar não é o da mídia tradicional de compra de mídia, é um dos paradigmas que ele pode dar pra entender, que ele precisa entender, é a assessoria de imprensa. Os parâmetros que a gente usa muito é medir quantos engajamentos foram feitos com aquela marca, e aí você tem todo tipo de indicador disso, desde tempo de conversação que você tem, até número de vezes que você foi citado, se as citações são positivas ou negativas, isso é meio que o padrão, a gente acha que a gente não faz nada diferente do que todo mundo aqui deve fazer. A questão é, a análise tem que ser sempre qualitativa e não quantitativa, então a minha edição sempre é, me interessa muito mais se eu sair naquele blog, que é um blog que tem tudo a ver com a minha audiência, do que se eu sair em mil blogs. É muito como a mídia impressa, melhor sair em 10 jornais regionais do Brasil ou sair em um valor econômico? Então, a avaliação sendo qualitativa e você não vendendo o resultado, porque você não sabe como é que vai ser o processo do outro lado, já é um bom começo pra você não gerar uma frustração depois. E não prometer aquilo que você não vai entregar depois. O que também não é nada de novo, né? Mais uma vez não é nada de novo, porque quando você botava o anúncio na Globo, você não ganha o dinheiro, começa a falar o que é. Não, mas só tem uma coisa nova aqui que eu acho que, assim, é, eu prefiro sair, sei lá, na Mônica Bergamo do que no jornal lá de Terá-Cicaba, talvez. Mas eu acho que tem uma coisa nova agora, que até o Lucas fala um pouco da audiência e tudo, que ele não olha muito pra isso na agência, né? Não foi isso que ele... É, por conta daquela coisa da relevância, aquilo que a gente tava falando da Dell. Assim, por acaso, o blog lá do Iante é bem acessado, mas se fosse um blog que cinco pessoas acessam. Mas aí vai lá o cara no Google, põe o primeiro resultado. O que importa a audiência daquele blog? 90% das pessoas que estão procurando por Dell vão começar pelo Google ali. E elas vão ver um comentário negativo. Então tem um parâmetro que a gente usa, que eu acho que é novo, sim, que é findability. É, assim, você ver, assim, as palavras-chave relacionadas àquela campanha, como elas se comportavam antes da campanha e como é que elas se comportam depois. Então, assim, sei lá, eu vou fazer uma ação pra Ithink, que é a agência do Marcelo. É, eu vou procurar por Ithink. Ela tá lá, assim, às vezes não tá, entendeu? Às vezes, se você procurar por Marte Guerrilha, que é, você vai ver vários resultados na primeira página do Google pro, pro, pra espalho. Mas, às vezes, o negócio do cliente não aparece na primeira página do Google. Então, isso é uma métrica extremamente importante que é totalmente nova. Não importa se aquele blog tem audiência, não importa se aquele Twitter tem um milhão de seguidores, pode ser o Twitter do Cris Dias, pode ser o Twitter do Gans ali, que tem dois seguidores. É, assim, mas se aparecer na primeira página do Google, porra, matou, entendeu? Matou. Então, esse parâmetro de findability é muito importante, sim. Assim, e é novo, é novo. Porque, se antigamente você botava na Mônica Berga, por que era importante? Porque você sabia que o presidente Lula tava lendo ali aquela coluna, não a uma dela, mas a outra. Você sabia que todo mundo tava lendo ali aquilo. Duzentas mil pessoas estavam lendo. Isso era importante. Enquanto o jornalzinho lá de Pera Cicaba eram quinhentas pessoas. Agora não. Você tá na primeira página do Google, entendeu? Você tá no blog que tem cinco pessoas, mas conseguiu esse resultado. Isso é um parâmetro legal. Legal. Eu tenho pergunta aqui à direita. Manda aí. É, o que você falou de relevância agora, caiu um pouco com a pergunta que eu ia fazer. Na verdade, uma observação. É que a opinião relevante é o que a pessoa pensa, seja bom ou ruim. E a marca, claro, que quando vai procurar uma agência pra fazer uma campanha, tá...